Tropeçavas nos astros desastrada Quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha livraria Mas os livros que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando pra expansão do universo Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso E sem dúvida, sobretudo, o verso É o que pode lançar mundos no mundo Tropeçavas nos astros desastrada Sem saber que a aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros e o luar contra a cultura Os livros são objetos transcendentes Nós podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro Domá-los, cultivá-los em aquários Em instantes, gaiolas em fogueiras Vou lançá-los pra fora das janelas Talvez isso nos livre de lançar mundos Ou que é muito pior, por odiá-mo-los Podemos simplesmente escrever Encher de vãs palavras, muitas páginas E de mais confusão as prateleiras Tropeçavas nos astros desastrada Mas pra mim foste a estrela entre as estrelas E se, ni verre o caso, é, ou, 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 ou ou, 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 ou ou. Eu te agradeço. Os vidros são objetos transcendentes Mas podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro Domá-los, cultivá-los em aquários Em estantes, gaiolas, em fogueiras Ou lançá-los pra fora das janelas Talvez isso nos livre de lançarmos-nos Ou que é muito pior por odiámos-los Podemos simplesmente escrever Encher de mais palavras, muitas páginas E de mais confusão as prateleiras Tropeçadas nos astros, desastrada Mas pra mim foste a estrela entre as estrelas Mas pra mim foste a estrela entre as estrelas E de mais confusão as prateleiras E de mais confusão as prateleiras E de mais confusão as prateleiras Souvento a estrela entre as estrelas E de mais confusão as prateleira E de mais confusão as prateleira